Basta chover um pouco além do esperado para que as cheias se tornem uma preocupação para Itapema. O vereador Márcio Silva, atento a esse problema, pediu que a Prefeitura realize um estudo sobre o projeto de controle de cheias por meio de bacias de contenção nas encostas dos morros da cidade. Para o vereador, a utilização do sistema de drenagem convencional não é suficiente e como alternativa, ele sugere a implantação de bacias de amortecimento de cheias. A indicação de bacia de contenção de cheia nas encostas dos morros e tendo em vista também a questão de perca de permeabilidade do solo por parte de pavimentação das ruas, novas construções nos nossos bairros que até então a gente vê que em várias precipitações de chuvas, em um período curto de tempo, 24 horas, as ruas já alagam frequentemente e as bacias de contenção elas vêm para aumentar a questão de segurar as cheias nesses picos elevados de chuvas e fazer com que não haja também as enchentes que tantos danos causam aos itapemenses, às comunidades que são históricas em receber enchentes em um grande volume de chuva. O vereador propôs também uma alteração na Lei Complementar 11 de 2002, que é a lei que trata sobre o zoneamento e uso do solo do município. Para ele, o setor hoteleiro da cidade está restringido pela legislação e as alterações propostas irão ajudar o setor. O vereador explica as alterações. O meu olhar atento para a questão da rede hoteleira, que hoje, na verdade, nós, na Lei 8, que é o Código de Obras Municipal, ele prevê apenas em ZMD1, ou seja, de frente para avenidas, tendo em vista que hoje a gente deva ter dois ou três hotéis só, de pequeno e médio porte. Então, a nível futuro, Itapema só tem a ganhar com essa rede hoteleira, afinal de contas a gente é uma cidade turística. Na mesma sessão, o vereador indicou também a pavimentação asfáltica e a implantação de drenagem pluvial para o bairro Várzea.